Olá, meu nome é Carolina Tsen. Eu sou fisioterapeuta e mestranda do programa de pós-graduação da Universidade Federal de São Carlos. Estou aqui hoje para compartilhar com vocês o projeto que nós, do Laboratório de Pesquisa em Saúde do Idoso da UFSCar, em parceria com o Instituto Neuroscience Research da Austrália, estamos desenvolvendo. Então, considerando o cenário atual em que estamos, em meio à pandemia da Covid-19 e também do distanciamento social, além da dificuldade de acesso à saúde causada por esse distanciamento social e também a restrição de sair de casa, trazemos essa pesquisa e convidamos familiares e cuidadores de idosos com doença de Alzheimer para participar. A pesquisa que estamos desenvolvendo oferece avaliação, acompanhamento e também orientações de psicólogo, fisioterapeuta e também de profissional de educação física. E tem como objetivo analisar os efeitos de um programa de telesaúde na funcionalidade, na saúde mental e também na qualidade de vida dos idosos com doença de Alzheimer e também de seus cuidadores, diante desse cenário de distanciamento social em frente à pandemia Covid-19. Mas como vamos fazer essa pesquisa em meio à pandemia e somado ainda ao distanciamento social? Então, essa pesquisa, além dela ser gratuita, ela é 100% online, ou seja, vamos fazer tudo pela plataforma Google Meet pela internet. Então, o cuidador e o idoso não terão que sair de casa e o melhor disso tudo é que eles podem participar dessa pesquisa de onde eles estiverem e também de qualquer lugar do Brasil. Para participar dessa pesquisa, o idoso, ele deve ter diagnóstico de Alzheimer atestado pelo médico, deve estar no estágio leve ou moderado da doença, não pode apresentar restrição para realizar atividade física e também não pode estar institucionalizado. Essa pesquisa está sob coordenação da professora doutora Larissa Pires de Andrade, professora do Departamento de Fisioterapia da UFSCar. E essa pesquisa já foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Caso você tenha alguma dúvida, precise de mais informações ou mesmo deseja participar da nossa pesquisa, entre em contato conosco por um dos e-mails que estão aqui embaixo ou pelo WhatsApp que estão disponíveis aqui na tela abaixo. Obrigada! Legenda Adriana Zanotto